Olá, fica tranquilo que a sua meditação já vai começar. Antes, eu só quero te fazer um convite. No dia 24 de abril, nós vamos começar uma nova turma do programa de Mindfulness de 8 semanas, o Chave da Serenidade. Serão 8 encontros ao vivo comigo, onde você vai implementar essa ferramenta maravilhosa na sua vida para te ajudar a ter uma mente mais saudável, segura e poderosa. Será um mergulho profundo na sua essência, que te oferece recursos para superar as ansiedades e angústias internas. Despertar a sua verdadeira natureza autêntica através das nove grandes virtudes. Esse é um conhecimento primordial que todo ser humano deveria não apenas conhecer, mas dominar. Para saber mais e se inscrever, fale com a minha equipe pelo link aqui na descrição. Eu te espero lá. Você está agora se preparando para uma jornada extraordinária. Uma jornada para dentro de si. Esta viagem não requer qualquer bagagem. Não requer passos físicos. requer apenas a disposição para se deixar levar pela corrente suave de sua própria respiração. Encontre um local onde o mundo exterior possa ser gentilmente silenciado. Um santuário de tranquilidade e paz, onde seu corpo pode repousar com conforto e sua mente flutuar livremente. Fecha os seus olhos, como quem fecha as cortinas sobre o cenário do dia, convidando a escuridão reconfortante para ser o seu guia ao mundo dos sonhos. Respire profundamente. Inspire a serenidade e expire todos os vestígios de tensões. Sinta a gravidade abraçar gentilmente cada parte do seu corpo. Convidando-o a se entregar ao apoio firme que repousa abaixo de você. Cada respiração é uma onda suave deslizando pela areia da sua consciência. Levando embora as preocupações deixando para trás apenas uma sensação de calma profunda. Com cada expiração sinta-se liberar todas as tensões acumuladas. Permitindo que elas se dissolvam no vasto oceano da tranquilidade. Permita que essa sensação relaxante se aprofunde. Viaje pelo seu corpo desde as pontas dos seus pés até o topo da cabeça. sentindo cada músculo cada fibra muscular se soltando suavizando como se uma mão invisível gentilmente massageasse e aliviasse todas as tensões. sinta essa onda de relaxamento que libera os músculos dos seus pés subindo calmamente pelas pernas pelve abdômen e peito liberando cada ombro cada braço até que mesmo os músculos do seu rosto se entreguem a essa serenidade envolvente. a medida que você se aprofunda neste estado de relaxamento profundo sua mente se torna mais mais receptiva pronta para embarcar na próxima fase dessa jornada interior você está agora no limiar de uma transformação poderosa preparando-se para explorar e liberar as causas da procrastinação que reside dentro de você envolvido envolvendo-se na serenidade desse momento precioso sua mente tenta em vão resistir seu corpo alcança uma harmonia uma harmonia perfeita um estado de prontidão para navegar nas profundezas do seu ser imagine-se agora no caminho de imensa beleza e paz que te leva a um refúgio interno onde você se sente seguro acolhido e livre para explorar as profundezas da sua alma este lugar é único e profundamente seu está banhado pela luz suave e acolhedora que ilumina o caminho a sua frente neste espaço seguro e sagrado você encontra uma caixa elegante trabalhada com os materiais mais refinados uma metáfora das barreiras que construímos das histórias que contamos a nós mesmos sobre o porquê adiamos ou o porquê hesitamos essa caixa simboliza as causas subjacentes da procrastinação as raízes mais profundas que até agora permaneceram escondidas está na hora de trazê-las à luz e compreendê-las aproxime-se da caixa com uma curiosidade gentil aproxime-se sem julgamentos sem receios aproxime-se para aprender crescer e liberar abra a caixa observe como ela se enche de luz revelando não somente objetos mas manifestações das suas preocupações medos crenças todos esses elementos representam um motivo pelo qual você pode ter adiado suas ações seus sonhos sua vida por não se julgar merecedor pelo medo de fracassar pelo medo de não ser o suficiente por achar que precisa atender as expectativas dos seus pais da sua família dos seus professores amigos por sentir que por qualquer motivo essas barreiras eram maiores do que a sua capacidade com a sua consciência mais profunda e com a sua compaixão comece a pegar cada um desses fragmentos e olhar para eles com amor e entendimento entendendo-os como partes da sua jornada não como falhas mas como degraus no caminho do crescer sim cada uma dessas partes te protegeu te protegeu daquilo que considerava um risco um perigo um desconforto agora ao segurar cada uma dessas partes deixe-se sentir o que precisa ser sentido e compreender o que precisa ser compreendido e num sopro de aceitação e perdão libere-os solte os fragmentos no ar assopre-os para longe se transformando numa luz brilhante ou folhas levadas pela brisa suave deixando para trás apenas o espaço de liberdade e potencial à medida que cada causa da procrastinação é liberada sinta o espaço dentro de você se expandindo um vazio acolhedor preenchido com novas possibilidades esse ato de limpeza não apenas purifica o seu ser mas abre caminhos para novas formas de ser e agir liberando o potencial ilimitado que reside dentro de você e você vai se tornando cada vez mais livre preparado para plantar as sementes de uma nova realidade onde a procrastinação não tem mais poder sobre você com a liberação das antigas amarras da procrastinação você se encontra num novo espaço de possibilidades um jardim interno onde o solo fértil aguarda as sementes do seu futuro esse é um lugar de potencial ilimitado onde a luz suave da sua consciência ilumina suavemente a terra preparando-a para o novo crescimento no silêncio reconfortante desse jardim você tem o poder para criar a realidade que deseja um espaço onde a ação flui livremente sem a resistência do passado imagine-se segurando um punhado de sementes luminosas cada uma representando uma qualidade que você deseja uma intenção um objetivo para cultivar essas sementes em sua vida elas são a personificação da determinação da criatividade da paixão do compromisso da disciplina para viver uma vida livre da procrastinação com cada semente que você planta neste solo sagrado visualize-se comprometendo-se profundamente com esses novos aspectos da sua vida à medida que planta cada semente com cuidado e intenção veja-as começar a brotar emergindo do solo com vigor e beleza cada broto é uma promessa de transformação um testemunho do seu poder de mudança e crescimento estas jovens à medida à medida que você testemunha o crescimento dessas plantas sagradas cada uma delas alcança o céu buscando a luz com uma determinação inabalável a sua nova realidade um jardim esplandecente de possibilidades onde cada dia traz novas oportunidades de cultivar mais profundamente a vida que você realmente deseja viver neste jardim nesta nova realidade permita-se caminhar sentir a terra sob seus pés o calor do sol em sua pele a brisa suave acariciando seu rosto você é um com suas intenções vivendo no presente a oportunidade para agir com propósito e clareza você está agora profundamente enraizado nessa nova realidade para florescer e prosperar livre da procrastinação mova-se com confiança na direção dos seus sonhos à medida que você se encontra nessa nova realidade deixe-se ir mais fundo no estado de relaxamento e receptividade da sua reprogramação enquanto eu conto de 10 a 1 sinta-se mergulhando mais fundo em direção ao sono onde acolhe as afirmações que transformam sua mente 10 9 8 7 6 5 4 3 5 1 eu ajo imediatamente em direção aos meus objetivos sem hesitação a procrastinação é uma realidade distante agora eu tenho poder sobre mim cada dia traz novas oportunidades eu aproveito meu tempo ao máximo estou profundamente comprometido com meu sucesso com minha realização minha vontade de agir supera o medo de falhar minha vontade de concluir supera o desejo de parar eu completo cada tarefa com entusiasmo minha disciplina é inabalável meu foco é claro translúcido eu sei aonde devo ir eu enfrento cada desafio com muita coragem com determinação eu estou sempre avançando crescendo evoluindo minha produtividade minha paixão e meu propósito refletem em ações concretas e realizações eu estabeleço e mantenho os prazos que proponho para mim porque respeito meu tempo e esforços eu sou resiliente e me adapto superando cada obstáculo com graça e leveza eu estou livre da perfeição paralisante e assim avanço com ações imperfeitas mas bem realizadas minha autoconfiança floresce à medida que eu ajo em direção aos meus sonhos cada pequena vitória é motivo de celebração cada passo é progresso eu confio no meu corpo eu confio na minha mente eu confio na minha capacidade de completar tarefas e alcançar tudo o que deseja eu me permito ser poderoso poderosa eu me permito recuperar o meu poder pessoal eu me comprometo com estas responsabilidades com integridade e honra eu me aproximo cada dia de um espírito mais renovado em minha mente eu sou a personificação da força da coragem do compromisso avançando sempre respire fundo e continue plantando as sementes de transformação em seu subconsciente deixando que elas germinem floresçam em ações e resultados concretos eu ajo imediatamente em direção aos meus objetivos sem hesitação a procrastinação é uma realidade distante agora eu tenho poder sobre mim cada dia traz novas oportunidades eu aproveito meu tempo ao máximo estou profundamente comprometido com meu sucesso com minha realização minha vontade de agir supera o medo de falhar minha vontade de concluir supera o desejo de parar eu completo cada tarefa com entusiasmo minha disciplina é inabalável meu foco é claro translúcido eu sei aonde devo ir eu enfrento cada desafio com muita coragem com determinação eu estou sempre avançando crescendo evoluindo minha produtividade minha paixão e meu propósito refletem em ações concretas e realizações eu estabeleço e mantenho os prazos que proponho para mim porque respeito meu tempo e esforços eu sou resiliente e me adapto superando cada obstáculo com graça e leveza eu estou livre da perfeição paralisante e assim avanço com ações imperfeitas mas bem realizadas minha autoconfiança floresce à medida que eu ajo em direção aos meus sonhos cada pequena vitória é motivo de celebração cada passo é progresso eu confio no meu corpo eu confio na minha mente eu confio na minha capacidade de completar tarefas e alcançar tudo o que deseja eu me permito ser poderoso poderosa eu me permito recuperar o meu poder pessoal eu me comprometo com estas responsabilidades com integridade e honra eu me aproximo cada dia de um espírito mais renovado em minha mente eu sou a personificação da força da coragem do compromisso avançando sempre respire fundo e continue plantando as sementes de transformação em seu subconsciente deixando que elas germinem floresçam em ações e resultados concretos eu ajo imediatamente em direção aos meus objetivos sem hesitação a procrastinação é uma realidade distante agora eu tenho poder sobre mim cada dia traz novas oportunidades eu aproveito meu tempo ao máximo estou profundamente comprometido com meu sucesso com minha realização minha vontade de agir supera o medo de falhar minha vontade de concluir supera o desejo de parar eu completo cada tarefa com entusiasmo minha disciplina é inabalável meu foco é claro translúcido eu sei aonde devo ir eu enfrento cada desafio com muita coragem com determinação eu estou sempre avançando crescendo evoluindo minha minha produtividade minha minha paixão e meu propósito refletem em ações concretas e realizações eu estabeleço e mantenho os prazos que proponho para mim porque respeito meu tempo e esforços. Eu sou resiliente e me adapto, superando cada obstáculo com graça e leveza. Eu estou livre da perfeição paralisante e assim avanço com ações imperfeitas. Mas bem realizadas. Minha autoconfiança floresce à medida que eu ajo em direção aos meus sonhos. Cada pequena vitória é motivo de celebração. Cada passo é progresso. Eu confio no meu corpo. Eu confio na minha mente. Eu confio na minha capacidade de completar tarefas e alcançar tudo o que deseja. Eu me permito ser poderoso, poderosa. Eu me permito recuperar o meu poder pessoal. Eu me comprometo com essas responsabilidades com integridade e honra. Eu me aproximo cada dia de um espírito mais renovado em minha mente. Eu sou a personificação da força, da coragem, do compromisso, avançando sempre. Respire fundo e continue plantando as sementes de transformação em seu subconsciente. Deixando que elas germinem, floresçam em ações e resultados concretos. Eu ajo imediatamente em direção aos meus objetivos, sem hesitação. A procrastinação é uma realidade distante agora. Eu tenho poder sobre mim. Cada dia traz novas oportunidades. Eu aproveito meu tempo ao máximo. Estou profundamente comprometido com meu sucesso, com minha realização. Minha vontade de agir supera o medo de falhar. Minha vontade de concluir supera o desejo de parar. Eu completo cada tarefa com entusiasmo. Minha disciplina é inabalável. Meu foco é claro, translúcido. Eu sei aonde devo ir. Eu enfrento cada desafio com muita coragem, com determinação. Eu estou sempre avançando, crescendo. Minha produtividade, minha paixão e meu propósito refletem em ações concretas e realizações. Eu estabeleço e mantenho os prazos que proponho para mim, porque respeito meu tempo e esforços. Eu sou resiliente e me adapto, superando cada obstáculo com graça e leveza. Eu estou livre da perfeição paralisante. Eu estou livre da perfeição paralisante e assim avanço com ações imperfeitas, mas bem realizadas. Minha autoconfiança floresce à medida que eu ajo em direção aos meus sonhos. Cada pequena vitória é motivo de celebração. Cada passo é progresso. Eu confio na minha capacidade de completar tarefas e alcançar tudo o que deseja. Eu me permito ser poderoso, poderosa. Eu me permito recuperar o meu poder pessoal. Eu me comprometo com estas responsabilidades com integridade e honra. Eu me aproximo cada dia de um espírito mais renovado em minha mente. Eu sou a personificação da força, da coragem, do compromisso avançando sempre. Respire fundo e continue plantando as sementes de transformação em seu subconsciente, deixando que elas germinem, floresçam em ações e resultados concretos. Eu ajo imediatamente em direção aos meus objetivos, sem hesitação. A procrastinação é uma realidade distante agora. Eu tenho poder sobre mim. Cada dia traz novas oportunidades. Eu aproveito meu tempo ao máximo. Estou profundamente comprometido com meu sucesso, com minha realização. Minha vontade de agir supera o medo de falhar. Minha vontade de concluir supera o desejo de parar. Eu completo cada tarefa com entusiasmo. Minha disciplina é inabalável. Meu foco é claro, translúcido. Eu sei aonde devo ir. Eu enfrento cada desafio com muita coragem, com determinação. Eu estou sempre avançando, crescendo, evoluindo. Minha produtividade, minha paixão e meu propósito refletem em ações concretas e realizações. Eu estabeleço e mantenho os prazos que proponho para mim, porque respeito meu tempo e esforços. Eu sou resiliente e me adapto, superando cada obstáculo com graça e leveza. Eu estou livre da perfeição paralisante e assim avanço com ações imperfeitas, mas bem realizadas. Minha autoconfiança floresce à medida que eu ajo em direção aos meus sonhos. Cada pequena vitória é motivo de celebração. Cada passo é progresso. Eu confio no meu corpo, eu confio na minha mente, eu confio na minha capacidade de completar tarefas e alcançar tudo o que deseja. Eu me permito ser poderoso, poderosa. Eu me permito recuperar o meu poder pessoal. Eu me comprometo com estas responsabilidades com integridade e honra. Eu me aproximo cada dia de um espírito mais renovado em minha mente. Eu sou a personificação da força, da coragem, do compromisso, avançando sempre. Respire fundo e continue plantando as sementes de transformação em seu subconsciente, deixando que elas germinem, floresçam em ações e resultados concretos. Eu ajo imediatamente em direção aos meus objetivos, sem hesitação. A procrastinação é uma realidade distante agora. Eu tenho poder sobre mim. Cada dia traz novas oportunidades. Eu aproveito meu tempo ao máximo. Estou profundamente comprometido com meu sucesso, com minha realização. Minha vontade de agir supera o medo de falhar. Minha vontade de concluir supera o desejo de parar. Eu completo cada tarefa com entusiasmo. Minha disciplina é inabalável. Meu foco é claro, translúcido. Eu sei aonde devo ir. Eu enfrento cada desafio com muita coragem, com determinação. Eu estou sempre avançando, crescendo, evoluindo. Minha produtividade, minha paixão e meu propósito refletem em ações concretas e realizações. Eu estabeleço e mantenho os prazos que proponho para mim, porque respeito meu tempo e esforços. Eu sou resiliente e me adapto, superando cada obstáculo com graça e leveza. Eu estou livre da perfeição paralisante e assim avanço com ações imperfeitas, mas bem realizadas. Minha autoconfiança floresce à medida que eu ajo em direção aos meus sonhos. Cada pequena vitória é motivo de celebração. Cada passo é progresso. Eu confio no meu corpo, eu confio na minha mente, eu confio na minha capacidade de completar tarefas e alcançar tudo o que deseja. Eu me permito ser poderoso, poderosa. Eu me permito recuperar o meu poder pessoal. Eu me comprometo com estas responsabilidades, com integridade e honra. Eu me aproximo cada dia de um espírito mais renovado em minha mente. Eu sou a personificação da força, da coragem, do compromisso, avançando sempre. Respire fundo e continue plantando as sementes de transformação em seu subconsciente, deixando que elas germinem, floresçam em ações e resultados concretos. uma maioria das séries de transformação em seu subconsciente, na refletição,feia de natal座, Amém. Amém.